Como você já deve estar sabendo, o relacionamento do Biel e da Thaís chegou ao fim. A Thaís publicou uma mensagem nos stories, muito enigmática, vamos ler juntos? O amor acabou assim tão rápido? Não, não. Mas a vida é isso, tem coisas que achamos que é para sempre. Há casos que um simples diálogo resolveria tudo, né? Mas sempre tem que esperar e esperar, mas devemos nos colocar sempre em primeiro lugar. E essa situação toda só acaba desgastando mais ainda, né? Essa mensagem ficou muito enigmática, né? Porque pelo que pareceu ali, ela estava tentando resolver alguma situação em um diálogo, mas pelo que parece o Biel não estava querendo ter essa conversa com ela. Isso é o que eu entendi dessa mensagem, né pessoal? Que uma simples conversa teria resolvido isso, mas não dá para entender. Todo mundo está numa curiosidade imensa em saber o porquê isso aconteceu. A verdade é que ninguém sabe ainda. Agora tem outra mensagem aí da Thaís, também um pouco enigmática. Vamos ler juntos? Amo vocês, Thael, e queria muito pedir o apoio de vocês nesse momento. Tanto para comigo e tanto para com o Gabriel. A gente não se odeia, muito pelo contrário, ninguém é culpado. Nós somos culpados, os dois erraram. Se um dia Deus achar que devemos voltar a ser um casal, eu entrego nas mãos dele. O Elotael está sendo quebrado, mas também tentem entender. É difícil para nós também. Muito difícil, gente. Nem sei como lidar com toda essa situação. No momento, é tudo o que eu tenho a dizer. Agora, vou focar ainda mais no trabalho para essa cabecinha voltar a funcionar. Como você pode ver aí, pessoal, não deu para entender muito bem o que aconteceu. Parece que foi um erro dos dois. Eu acho que eles deveriam esclarecer, sabe? Minha opinião. Minha opinião. Minha opinião.